Chamei ela pra sair, ela disse eu vou só que tenho problema Pra hoje eu poder ir, eu vou ter que levar junto a minha colega No início fiquei bolado, mas tava marcado, era papo de homem Ela veio com a delícia do lado e disse K9, vamos pra onde? Eu falei eu não sei pra onde ir, vou deixar você decidir Ela deu um sorriso safado, piscou pra colega e mandou bem assim Vamos pro motel hoje fazer uma aventura Foi uma delícia, ai mas que loucura Na intenção de uma, acabei comendo as duas Vamos pro motel hoje fazer uma aventura Foi uma delícia, ai mas que loucura Na intenção de uma, acabei comendo as duas Vamos pro motel hoje fazer uma aventura Foi uma delícia, ai mas que loucura Na intenção de uma, acabei comendo as duas Chamei ela pra sair, ela disse eu vou só que tenho problema Pra hoje eu poder ir, eu vou ter que levar junto a minha colega No início fiquei bolado, mas tava marcado, era papo de homem Ela veio com a delícia do lado e disse K9, vamos pra onde? Eu falei eu não sei pra onde ir, vou deixar você decidir Ela deu um sorriso safado, piscou pra colega e mandou bem assim Vamos pro motel hoje fazer uma aventura Foi uma delícia, ai mas que loucura Na intenção de uma, acabei comendo as duas Vamos pro motel hoje fazer uma aventura Foi uma delícia, ai mas que loucura Na intenção de uma, acabei comendo as duas Vamos pro motel hoje fazer uma aventura Foi uma delícia, ai mas que loucura Tá na intenção de uma, acabei comendo as duas Ai 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 o menor da baixada, to fechadão Curtou a nota do doutor na panca, parceiro